Vai gostosinha com a xerequinha, vem gostosinha com a xereca O que o touro vai gostar, a tropa vai gostar, a tropa vai gostar Nós vai patrocinar, só pra te ver sentar, com a buceta na caia Vai gostosinha com a xerequinha, vem gostosinha com a xereca O que o touro vai gostar, a tropa vai gostar, a tropa vai gostar Nós vai patrocinar, só pra te ver sentar, com a buceta na caia Minha carta 60 chegou, socorro, mácula de fazer sucesso na internet, né? Minha estrela, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha Quanto brilhada, 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 brilhada Antes comendo o balado de roteiro, campeão e acolhão e termino o tiro Eu vou continuar nessa vida, pode ir, tá, tá, até a minha hora acabar Vai senta pro ladrãozinho, vai senta pro ladrãozinho Eu vim pro baile funk à procura de cachorrada Eu não curto compromisso, porque isso não leva nada Eu perci essa rotina de uma menina safada Então sarra, 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 que hoje eu tô safada Gosto quando sarra em mim com a Glock de rajada Sarra da Glock de Uro, que o Bador fez pra tu, pai Sarra da Glock de Uro, que os cria fez pra tu, pai Sarra da Glock de Uro, que os cria fez pra tu E a parte do pessoal já chegou, socorro Mácula de fazer sucesso na internet, né?